Mais de 8 milhões de crianças e adolescentes foram retirados da extrema pobreza nos últimos dois anos. O aumento da transferência de renda por meio do Brasil Carinhoso, que faz parte do plano Brasil Sem Miséria, e o acesso a creches e a pré-escola ajudou a garantir mais qualidade de vida. Lançado em maio de 2012, o Brasil Carinhoso garantiu que toda a família com pelo menos uma criança de 0 a 6 anos passasse a receber uma renda mensal mínima de R$ 70,00 por pessoa. Na época, o valor representava a linha da extrema pobreza. Em 2014, o repasse subiu para R$ 77,00. Numa segunda fase do Brasil Carinhoso, a renda foi estendida para famílias com crianças e adolescentes de até 15 anos. Além de superar a extrema pobreza, o plano teve ainda como meta ampliar o acesso à creche, à pré-escola e aos serviços de saúde.